Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo, e sim, um vídeo de Natal. Eu quero começar por dizer que o Natal é uma época que me deixa muito feliz, que me deixa muito... E eu sei que é um bocadinho tarde para começar os vídeos de Natal, mas a verdade é que eu só começo a sentir o Natal quando eu faço a árvore de Natal. E este vídeo é exatamente isso, eu trago aqui hoje o vídeo de como eu faço a árvore de Natal. Para mim, eu acho que há muitas pessoas que simplesmente abrem a árvore de Natal e colocam as bolas e colocam as estrelas e está tudo bem. Para mim não, eu gosto de encaixar tudo muito bem e aquela bola não pode estar à beira da outra. E tem que ter toda uma lógica, eu gosto muito, 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 muito de montar a árvore de Natal. Eu gosto muito do espírito natalício, gosto muito de tudo o que envolva o Natal e por isso é com muito amor que eu vos trago este vídeo. Espero muito que vocês gostem e nós vemos no próximo vídeo porque neste vídeo eu não me vou despedir de vocês, despeçam-me agora. Um beijinho muito grande e obrigada por estarem desse lado. Beijo, tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém.